Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre um outro método de barreira, menos conhecido que as camisinhas, o chamado diafragma. O diafragma normalmente é feito em silicone, então ele não tem aquela borracha que normalmente é utilizada nos preservativos tanto masculino quanto feminino, que é o látex. Então, pessoas que têm alergia ao látex, uma boa opção é utilizar como método de barreira o diafragma. Lembrando que, apesar de ser um método de barreira, o diafragma não vai te proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, cuidado com isso. Bem, aqui à minha frente eu tenho um diafragma. O que vai acontecer? Antes de usar o diafragma, você vai ao seu ginecologista, ele vai fazer uma medida do tamanho da abertura do seu útero, do colo do útero, e vai te indicar um tamanho correto de diafragma. Você vai, encomenda esse diafragma, e antes do ato sexual, você pode colocá-lo. Pode colocá-lo, inclusive, algumas horas antes do ato sexual. Se for rolar um ato sexual, ok, ele já está posicionado. Se não rolar, tudo bem. Chegando em casa, você retira. Se por acaso você tiver um ato sexual, é importante lembrar que esse diafragma que vai estar posicionado na entrada do útero, ele deve permanecer aí por em torno de seis a oito horas, para poder funcionar como uma barreira para os espermatozoides que ainda estiverem no interior da sua vagina. Outra coisa importante é que nessa face do diafragma aqui, você vai colocar um pouco de espermicida. Então, o espermicida presente aqui vai aumentar em muito a efetividade do método. Bem, em termos de efetividade, a efetividade dele está em torno da efetividade da camisinha feminina. Ou seja, é uma grande efetividade com baixa taxa de erros, mas que no uso do dia a dia acaba tendo uma quantidade maior de falhas, ou seja, uma eficácia mais baixa. Isso se deve ao fato que muitas meninas têm dificuldade para posicionar o diafragma na maneira correta. Mas, é um método bem interessante que pode ser adotado por você e que é barato e que pode ser usado e consorciado com outro método sem nenhum problema. Bem, era isso que eu gostaria de falar para vocês, por enquanto. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir!